Tá chegando a hora, irmãos. Dia 21 de setembro vai estrear Som da Liberdade nos cinemas do Brasil. Você vai assistir esse filme? Em primeiro lugar, eu já digo pra você, vai assistir o filme. Vai lá. Porque esse filme é sucesso nos Estados Unidos, sucesso aqui nos países latino-americanos, aqui de língua espanhola, recorde de bilheteria. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão querendo um pouco de realidade. Chega de fantasia. Chega de vingadores. Chega de mundo da fantasia. As pessoas querem realidade, porque o tempo exige isso. Presta bem atenção nesse vídeo aqui, meu irmão. Vou te alertar a respeito de coisa séria, que envolve o teu filho. Sabia disso? Olha, nesse filme, trata a respeito de crimes contra as crianças. E eu não posso especificar o crime aqui, pro meu vídeo não perder alcance, mas eu posso te adiantar que é coisa feia. E é o tipo de coisa que você pensa assim, nunca vai acontecer na minha casa. Nunca vai acontecer com a minha família, porque... Vigia, irmão. O inimigo é astuto. Quando você menos pensa, o capeta tá lá tentando armar uma contra os teus filhos. Presta atenção. Olha o que tá acontecendo no Brasil agora. Agora. É revoltante saber que num país como o nosso, onde a grande maioria são de cristãos, foi posto à mesa para discussão no Supremo Tribunal Federal o assunto chamado aborto. Se pode ou não praticar esse ato covarde até a décima segunda semana de gestação. Sabe, irmão? Meu coração tá... Assim, ó. Eu não tô muito legal hoje, não. Porque o diabo tá lançando todas as suas cartas contra nossas crianças. A intenção de Satanás é acabar com as crianças. Desperta, cristão. Por favor. Diante de um absurdo desse, eu não vejo nenhum movimento. Nem grandes nomes do gospel falar que é contra essa prática maldita. Ninguém fala nada. E isso tá me dando nos nervos, sabe? Eu vejo gente assim que tem voz, que pode. O único que fala é o Silas Malafaia, porque o resto ninguém fala nada. E eu posso contar nos dedos quem tá se posicionando contra essa desgraça. Camarada, compartilha tudo que é tipo de vídeo. Tá ali, ó. Pá, na rede social. Mas de aborça, ninguém fala nada. O que é que tá acontecendo, igreja? Eu fico a imaginar Deus nos céus observando a sua igreja tão passiva quanto esse tipo de coisa. Eu digo pra você, presta atenção nos teus filhos. Presta atenção no que tá acontecendo com eles. Cuidado com o que tá acontecendo com eles. São dias de guerra extrema. Não vai pensar você que o capeta desistiu do teu filho porque você foi domingo na igreja. Não é isso que tá acontecendo. O capeta não quer saber do teu filho quando o teu filho tá na igreja no domingo à noite com você. Ele quer saber do teu filho e do meu filho quando eles estão na escola. Quando você tá longe deles. Cidade de Rondonópolis. Olha o que aconteceu numa escola pública de Rondonópolis. A escola promove um show de drag queen para estudantes. Eu não vou pôr o som aqui por direitos autorais, mas... tá acontecendo, ó. Rondonópolis. Cadê o pessoal de Rondonópolis? Vocês vão deixar isso acontecer mesmo? Vocês vão aceitar isso aí? Ah, eu levo meu filho domingo pra igreja. É, leva, né? A semana toda recebendo isso aí na cabeça, ó. Mateus capítulo 19 verso 14. Você acha que levar uma criança pra Jesus é só levar ela domingo na igreja? E largar ela a semana toda recebendo lixo na cabeça? Lixo que aprende na escola? Lixo que aprende na internet? Lixo que aprende nessas plataformas de streaming? Você acha que tá certo isso? A coisa que o diabo mais gosta é quando você acredita que só o fato de você levar teu filho na igreja no domingo é o suficiente. Jesus é bem claro em dizer não as impeçam. Será que nós, pais cristãos, por conta da nossa negligência, não temos impedido as crianças de chegarem a Jesus? Porque muitas vezes a gente tá aqui, ó, olhando pra essa droga a noite toda. Muitos de nós ficamos perdendo o tempo olhando a vida dos outros. O que acontece com a vida dos outros através das redes sociais, enquanto a nossa própria família está totalmente descoberta espiritualmente. E sendo mais específico ainda, isso acontece com os pais enquanto os filhos estão sendo ensinados na cultura de Babilônia. É por isso que muito pai crente leva um susto quando o filho faz 18 anos. Porque aí o filho aparece com a cabeça virada, desmunhecada, esquisito, e aí o pai começa o que eu fiz de errado, meu Deus, onde eu errei, ai, ai. Em algum momento esse pai descuidou. Alguma coisa tomou o lugar de influência do pai na vida do seu filho. Alguma coisa tomou o lugar de influência da mãe sobre a sua filha. Eu quero te perguntar sinceramente, você vai permitir que isso aconteça debaixo do teu nariz? Lembra de uma coisa, papai e mamãe. O alvo são os nossos filhos. E é sério o que eu estou falando. Eu converso com os meus filhos todos os dias quando eles chegam da escola. E aí, meu filho, o que você aprendeu hoje? o que aconteceu? Alguma coisa estranha aconteceu? Me conta. A comunicação é ali, o tempo todo. O que é que está acontecendo? O Davi, o mais velho, fala comigo, pai, o negócio não está fácil, é todo dia, pai. É todo dia, pai. É em toda matéria. Meu filho fala, pai, continuam doutrinando os jovens. Ai, meu Deus. Eu não sei mais nem o que dizer para você aqui. se eu pudesse pegar nas tuas orelhas agora e balançar você assim, acorda. Acorda, por favor, acorda, desperta. A última barreira contra a malignidade de Satanás contra nossos filhos é um pai e uma mãe posicionados em Deus, entendendo, compreendendo, discernindo e guerreando. Eu ia falar aqui do filme, mas valeu. Vou assistir o filme, queria até organizar alguma coisa com o pessoal para assistir junto comigo. Eu vou assistir aqui no shopping da Granja Viana aqui, Coti, aqui em São Paulo. Quem puder, manda um direct no Instagram lá. Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Vamos assistir esse filme junto, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.